Namora uma pessoa que insista, te espere e não te apresse. Namora uma pessoa que não tenha vergonha ou medo de demonstrar tudo aquilo que sente por ti. Uma pessoa em quem tu possas confiar e com quem tu possas contar e desabafar. Namora uma pessoa que desperte o melhor de ti, mesmo sem querer. Namora uma pessoa que te conquiste todos os dias. Que insista, te espere e não te apresse. Namora uma pessoa que deixou o passado para trás e que pensa no futuro ao teu lado. Que seja presente. Likey